Graças a Deus por essa vida Pelo bem e perdão Graças a Deus pelo futuro E por tudo que passou Pelas bênçãos e amadas Pela dor, pela bênção Pela graça revelada Graças a Deus pelo perdão Graças a Deus pelo azul celeste E por nuvens me atrasem Pelas altas do caminho Flores filhos Pelas bênção Pela escuridão Da noite Pela estrela Que brilhou Pela fé Se respondida Pela�� Pela amor Se o sofrimento E por toda aprovação Pelo amor que se medita Pela paz no coração Pela lágrima medita Pelo alívio que é sem paz Pelo tom da terra pina Sempre graças ei te dar